Eu estou ficando preocupado, você disse com a minha maneira de falar, eu estou ficando preocupado com as coisas que estão acontecendo assim no Brasil. Olha, quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letros, eu fui escolhido para a Academia Brasileira de Letros e fui tomar posse e fui convidado para jantar na casa de um casal rico do Rio de Janeiro. E eu fui com a minha mulher, eu fui lá no dia seguinte ao da posse. Aí, eu sou sujeito de classe média, todo regrado, como na hora. E me esqueci que jantar de rica é tarde. Aí, sempre que eu sou convidado, eu como em casa e lá eu fico que estou comendo. Mas, nesse dia, eu me esqueci, não sei porquê. Estava perturbado com aquela cerimônia de posse da Academia, que é uma confusão dos diabos. Aí, cheguei lá e nada de sair, o jantar, e começaram a passar salgadinho. Eu nunca fiz tanta falsa de educação. Eu não tirava assim, educadamente, eu tirava de punhado a salgadinha. Aí, de repente, o dono da casa disse, Ariano, você sabe que salgadinha é esse que você está comendo aí com tanto gosto? Eu não estava comendo com gosto, não. Eu estava com falta de educação e fome. Aí, eu disse, é cocatolé, que é um coque que tem lá no sertão. É cocatolé? Ele disse, não. Isso é um salgadinho que foi desenvolvido pelos americanos nas Bahamas. Ele disse, pois tem gosto de cocatolé, mas cocatolé é melhor. Finalmente, saiu o meio-dito de jantar. Aí, quando estava no meio do jantar, reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim, você, naturalmente, já foi a Disney, não é? Eu disse, já foi aonde? A Disney. Aí, foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama-se a Disney. Você, naturalmente, já foi a Disney, não é? Eu disse, não, eu nunca fui, não. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi a Disney. Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca saí do Brasil, não. Aí, eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido de uma academia brasileira de letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí, daqui a pouco, o marido dela falou numa pessoa lá. Aí, ela disse, ele já foi a Disney, não é? Aí, o marido disse, foi. Aí, eu por dentro disse, nossa, a mulher divide a humanidade em duas categorias. Quem foi a Disney e quem não foi. E eu estou desgraçado, porque eu já... Eu estou desgraçado, porque eu não fui. Bom, aí passou-se um momento, passou-se um momento, ela disse, vocês tiveram... Ela tinha três filhos adolescentes na época, aparentavam 17, 16 e 15 anos. Vocês tiveram dificuldade com a educação dos filhos? Aí, eu... Não, dificuldade normal. Ela disse, a gente também não. O problema da gente só é o seguinte, é que os professores dos nossos filhos não têm nível suficiente para conversar com eles. Eu disse, bom, é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Cachoal. Os professores não têm nível. Mas, vocês vejam a mim, não sei se... Não era nível intelectual, não, que isso não interessa a ela, não. Era nível econômico. Aí, ela disse para mim, outro dia, o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, o São de Boris von Kenning. E o professor Ariadno nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris von Kenning. Aí, disse ela, agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu um vídeo São de Boris von Kenning. Aí, eu me acomodei. Eu já não tinha ido à Disney, eu disse, é mesmo. Além de não ir à Disney, não saber o que era um vídeo São de Boris von Kenning, eu era demais, eu disse, é mesmo. Morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença de um vídeo São de Boris von Kenning para os comuns, que eu não saberia de ver. foi bem, então, é contra isso que eu me volto, está certo? Quer dizer, a gente está ficando, porque a gente ri, porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é uma quantidade de ideias frívolas, não é? É uma visão superficial do mundo e do ser humano, que é uma coisa perigosa. Olha, Machado e Assis diziam que no Brasil existem dois países diferentes, o país oficial e o país real. eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado, eu acho que o país oficial é o nosso, é o dos privilegiados. E o país real é o do povo. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Eu sei que ele está movido por um ajuste de indignação e não é totalmente burlesco, não. Mas, se a gente não abrir o olho, a gente fica. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar em conta a verdade do Brasil real, a gente vai terminar como essa mulher. Vai ficar do lado da Disney e do vídeo só de Boris Volkheny. Eu vi andante de um chão coente Dias queimosos Vida a sede Vida a sede Vida a sede Vida a sede Obrigado.